Meu nome é Roberto. Estou aqui para contar algo que aconteceu durante meu tratamento na UPA 24 Horas em Bento Gonçalves, na qual fiquei nove dias internado fazendo tratamento contra o Covid. Estava eu, deitado em meu leito, deprimido, muita dor no corpo, febre, três litros de ar dentro da minha galina, e de repente, do nada, escuto aquela voz, aquele violão, lá longe, vindo assim, e para aquele senhor na porta do meu quarto, cantando uma música gospel maravilhosa. Aquilo me despertou, me deixou com uma emoção muito, muito forte. Aí, daquele momento em diante, eu comecei a olhar ao meu redor. As enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, as médicas. Meu Deus, aquilo foi maravilhoso. A maneira que me tratavam, com amor, com carinho, os remédios na hora certa. Hoje, graças a essas pessoas, graças ao Jesus Cristo, graças à minha família, estou aqui, dando expoimento de coração, e agradecendo esse pessoal da UPA. Muito. Me trataram como um ser humano decente, como alguém que queria que eu sobrevivesse. E, daquele momento em diante, eu sabia que eu ia sair daquilo, eu ia voltar aqui onde estou, ao meu lar, ao lado da minha família. Muito obrigado.